Vamos agora fazer a estrutura do Brasileirão 2024 Série A e Série B. Já estamos aqui dentro do menu editar mais uma vez. Vamos agora em estrutura da competição, depois em América do Sul e vamos começar primeiramente montando o Brasileirão Série B. Lembrando mais uma vez que seleciona os arquivos, aqui os times, na verdade, com o botão X e navega entre as ligas com o botão L1 e R1, as defesas, né? Então vamos lá. A primeira troca aqui, vamos selecionar o Brasil de Pelotas e trocar ele pelo time do Amazonas, que está aqui embaixo, pessoal. Aqui para baixo sempre tem times, tá? Vamos trocar o Brasil de Pelotas pelo time do Amazonas. Aqui mesmo, vamos selecionar agora o time do Botafogo de São Paulo e trocar pelo time do Confiança. Vamos selecionar agora o CSA e trocar pelo time do Criciúma. Vamos selecionar o time do Náutico. Aliás, desculpa, o time do Ituano e trocar pelo Náutico. Vamos selecionar o Remo. Trocar pelo Novo Horizontino. Vamos selecionar o time do Paissandu e fazer a troca aqui pelo time do Sampaio Correia. E vamos selecionar o Londrina e fazer a troca aqui pelo Mirasol. Volta novamente lá na Série B. E aqui nós já vamos começar uma montagem aqui. Vamos trocar o time do Criciúma pelo time do Ceará. E aqui rapidamente, podem observar que está quase finalizado. Vamos agora montar o Brasileirão Série A. Vamos trocar aqui o time do Botafogo pelo América Mineiro. Vamos trocar o time do Santos pelo Vitória. E vamos trocar o Cruzeiro pela Chapecoense. E vamos trocar o Sport pelo time do Vasco. E aqui pessoal, nós temos aqui o nosso Brasileirão Série B 2024 certinho. Já com o Paissandu e com o Amazonas incluso. E também temos o Brasileirão Série A atualizadinho. Lembrando que para salvar o patch você tem que sair aqui do menu editar. Automaticamente quando você sai do menu editar, o patch ele já fica salvo pessoal. Beleza? Obrigado aí pela confiança, pela credibilidade. E continuamos juntos aí no ano de 2024. Miras pede isso aqui na área.